Shalom, shalom, povo de Deus, bom dia. O que é que fala é a Poço Anicélia, do Comando Águia, Ministério de Milamento. E eu tô passando aqui pra compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. Amém? A palavra do Senhor nos fala em Jó 42,5, tá dizendo assim, Jó está relatando, Jó tá dizendo, eu te conhecia só de te ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Jó está relatando diante do Senhor a experiência que ele teve com Deus. A Bíblia fala que Jó era um homem bem sucedido, Jó era um homem que tinha uma família abençoada, Jó era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que tinha muitas riquezas. Mas o Senhor, de repente, resolveu provar Jó. E Satanás foi até a presença do Senhor e disse pro Senhor que Jó o adorava porque Jó era um homem abençoado, Jó era um homem que tinha todas as coisas. E Satanás fez prova com Deus e disse, olha, quero ver se o Senhor tirar tudo o que ele tem, se ele vai continuar te adorando. Então o Senhor permitiu que Satanás ali tocasse nos bens, na família de Jó, mas que não tocasse na alma de Jó, que Jó pertencia ao Senhor. Então Jó começou a ser provado. E a Bíblia diz que num dia só Jó perdeu todos os seus bens, toda a sua riqueza, perdeu toda a sua família e também ficou acometido de enfermidade, uma grande lepra veio sobre ele. Seus amigos ali o abandonou e Jó ficou somente ali, num lugar com caco de telha se coçando, numa rua, diz a palavra do Senhor. Mas depois de toda essa aprovação, nós vemos que Jó, ele relatou, ele disse isso, que eu te conhecia só de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, em Jó 42, 5. E eu quero deixar um devocional pra você, o que nós aprendemos com essa mensagem? O que nós aprendemos com essa experiência que o nosso irmão Jó passou? Olha só, há momentos em que sofremos com consequência das nossas escolhas pecaminosas. Em outros momentos, o sofrimento é simplesmente resultado de uma vida, de um mundo pecaminoso. Deus algumas vezes usa as aflições para testar e fortalecer a nossa fé, para nos dar um poderoso testemunho. Olha só, é por isso que o Senhor, ele quer abrir os nossos olhos espirituais, o Senhor, ele quer abrir a nossa visão. Porque quando nós olhamos para o sofrimento, quando nós olhamos para os momentos de aflições, muitas das vezes nós até questionamos a Deus e nós perguntamos pro Senhor, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Senhor, eu não mereço passar por isso. Senhor, eu faço a sua obra. Senhor, eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal pra ninguém. Senhor, por que eu estou passando por isso? Então, o Senhor, ele quer abrir a nossa visão para que nós possamos entender que a dor, que a perda, o sofrimento não é para a nossa morte. É para que nós venhamos a contemplar a grandeza de Deus. E talvez você está falando, irmã, mas como eu consigo ver a grandeza de Deus no meio de tudo isso? Porque muitas das vezes o Senhor, ele quer nos dar experiência. Muitas vezes o Senhor quer nos trazer de volta para ele ou nos trazer para ele. O Senhor quer nos dar uma experiência maior, forjar a nossa fé. E não tem como o Senhor fazer isso se ele não permitir, até mesmo momentos difíceis e de dor na nossa vida. Amém? Foi assim que aconteceu com o João. Então, algumas vezes Deus vai permitir, ele vai usar a aflição para poder forjar e fortalecer a nossa fé. E para nos dar um poderoso testemunho, para que nós venhamos testemunhar. Depois nós passamos, para que o nosso testemunho venha alcançar outras pessoas. Que outras pessoas venham ser alcançadas, libertas, venham ser libertas, curadas também através do nosso testemunho. Então, Deus faz tudo isso para nos testar e fortalecer a nossa fé. Para nos dar, para nós podermos dar esse testemunho às outras pessoas. E para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém? E para ajudar outras pessoas, a fortalecer outras pessoas também através do nosso testemunho. E a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Podemos não compreender o seu propósito em permitir momentos difíceis. Mas podemos contar com a ajuda para suportá-los. Assim que a prova acabar, descobrimos que conhecemos Deus melhor que antes. Foi o que aconteceu com Jó. Assim que a prova acabou, assim que Jó não murmurou, Jó não questionou. Jó passou por todo aquele momento glorificando ao Senhor. E entendeu o propósito, mesmo ele tendo perdido. Mesmo os bens, a família, dinheiro, até mesmo a sua saúde. Em nenhum momento Jó se levantou contra Deus, murmurou contra Deus, não. Jó entendeu o propósito. Ele sabia que Deus estava passando com ele. Eu quero dizer para você. Você tem que abrir os seus olhos espirituais. Abrir a sua visão espiritual. E entender o que Deus está fazendo na sua vida. O que Deus está fazendo na tua história. Que essa aflição, essa dor, essa perseguição, essa luta. De repente até mesmo este luto que você está passando. De repente você perdeu alguém da tua família. E de repente você está aí triste, cabeça baixa. De repente você está achando que Deus não te ama. Que Deus não está do seu lado. Eu quero dizer para você. Deus está do seu lado. Enquanto nós estivermos aqui na terra, passando por este mundo. Jesus diz assim. Que no mundo nós teríamos o que? Aflição. Porém ele nos deu uma garantia. Ele diz que ele estaria conosco até a consumação do século. Então ele nos deu a garantia que ele estaria conosco. Que ele passaria juntamente conosco. Jesus diz que ele também passou. Ele diz. Eu passei pela terra. Eu venci. E vocês também vão vencer. Porque eu vos deixei quem? O Consolador. O Espírito Santo. Aquele que vos fortalece. Aquele que ajuda. Aquele que intercede junto ao Pai. Com gemidos e inexprimíveis. É isso aí que eu quero que você entenda através dessa mensagem. Você que está tendo acesso a essa mensagem. Você que está ouvindo neste momento essa mensagem. Eu quero dizer para você que o amor de Cristo pela sua vida é enorme. Por mais que a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. E diz também que Satanás ele é o que? Ele é o pai da mentira. Ele é aquele que sempre está tentando levantar com mentiras. Ao meu respeito ou ao teu respeito. E para colocar em questão também o caráter de Deus. Amém? Então nós temos que ter uma nova visão de Deus. Nós temos que entender o que Deus está fazendo. Porque foi isso que Jó fez. Jó, ele até diz, ele relatou, ele diz. Antes eu te conhecia de te ouvir falar. Mas agora os meus olhos te vê. Os meus olhos. Por quê? Porque a visão dele, ele recebeu uma nova visão de Deus. Ele recebeu algo novo da parte do Senhor através dessa experiência. Talvez a sua experiência não tenha sido muito boa. Talvez a tua experiência tenha sido uma experiência de dor. De aflição. Mas eu quero dizer para você que mesmo no meio desse cenário. Deus está com os olhos dele sobre a tua vida. E você precisa crer nisso em nome de Jesus. Amém? Então assim que a prova acabar. E nós vamos ver. E nós vamos passar a conhecermos mais ainda Deus. Mais do que antes. Mas quando estamos sofrendo, só conseguimos pensar no que perdemos. Mas se nós apegarmos a nossa confiança em Deus, descobriremos que teremos ganhado uma nova visão dele. E discernimento espiritual mais profundo. Depende de como nós vamos olhar essa situação a qual nós estamos vivendo. Depende de como você vai olhar essa situação. Hoje, eu convido você, em nome do Senhor Jesus Cristo, a você deixar que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Para que você possa ver a grandeza de Deus. Para que você não venha ver este cenário difícil. Mas que você venha ver a grandeza de Deus. Saber que Deus tem poder para mudar, para transformar todas as coisas. Que basta apenas uma palavra do Senhor para toda a sua vida ser transformada no nome de Jesus. Foi assim que Jó fez. Jó, depois que ele passou por tudo isso, a Bíblia diz que o Senhor, ele restituiu a sorte de Jó. Tudo aquilo que Jó tinha perdido, o Senhor deu a ele em dobro. O Senhor deu as riquezas. O Senhor deu esposa. O Senhor deu filhos, ainda mais, filhas mais belas do que as de antes. Esse é o caráter do nosso Deus. O Senhor, ele nunca nos tira algo. Deus está falando com você. Ele nunca nos tira algo. Ele nunca nos tira algo para depois ele não nos darmos algo melhor ainda. Ou ele nunca faz algo, de repente, que vai trazer uma certa dor, uma certa aflição. Para depois ele não curar e ainda não fazer coisas melhores e maiores do que era antes. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Talvez você esteja passando por este momento. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor te dê uma nova visão. Que o Senhor te dê uma nova visão para você conseguir contemplar a grandeza de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, nesse dia, pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, que está tendo acesso, Senhor, a este vídeo, Senhor. E a essa palavra profética. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor adentre, Pai, dentro deste coração. Senhor, que o Senhor venha, Pai, fortalecer esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, Pai. Esse Senhor, essa Senhora, que o Senhor venha fortalecer, Senhor. Esses que estão passando num momento de aflição, num momento de dor, num momento de perda, num momento de angústia, Senhor. Mas que possam entender, Senhor, o Teu propósito, Pai. E a Tua palavra também nos diz que o Senhor, o Senhor tem planos de paz, de bênção para as nossas vidas, Pai. Os Seus planos são maiores do que os nossos, Senhor. Senhor, então eu creio, Pai, que se o Senhor tem permitido passar por situações difíceis, ó Pai. É porque o Senhor está moldando, aperfeiçoando o Senhor e acrescentando, Senhor, a fé, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, nesse dia, que o Senhor venha derramar da Tua unção. Que o Senhor venha derramar do Teu poder sobre cada vida, Senhor. E venha fortalecer. E venha mesmo, Senhor, forjar a fé. E abrir, Senhor, os olhos espirituais, os olhos sobrenaturais, Pai. Para que cada um, Senhor, venha entender, Pai, compreender e aceitar o Teu propósito. E saber, Senhor, que depois da luta, depois da aprovação, depois do luto, depois da aflição, vem o bálsamo, vem o refrigério, vem a restituição, Pai. Foi assim que o Senhor fizeste com o Jó. Mas ajuda cada um a passar, Senhor. Fortaleça, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Essa unção de fortalecimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que assim seja, Senhor. Para a glória do Teu santo nome. Amém? Que você possa receber essa palavra profética no seu coração. Amém? Shalom. Deus abençoe você, sua casa e sua família. No nome de Jesus.